Você tem que ir! Que? Ei, o que? Papai... Ah, não... Eu tinha que tentar. Devia isso a ela. Tudo bem, então, me fale sobre o Sally. Eles o prenderam na Union Station. Trinta segundos de confusão, foi só o que bastou. Como isso é possível? Ele é um cara esperto. Encontrou o rastreador, colocou junto do notebook, em uma bolsa, em um ônibus, indo pra Demoine. Eu sei que achamos que o garoto nos levaria a outras cópias, mas deixar a mochila foi um erro. Nós voltamos e vimos os vídeos de segurança. O Sally comprou uma passagem de ônibus pra Springfield. E ele entrou no ônibus. Chame sua equipe. Isso seria um erro. A operação fracassou. Os cadernos estão na mochila e podemos pegar tranquilamente. Quando o ônibus chegar, vai parecer um furto. Não, não, já está claro, no Centro-Oeste. Não, arriscado demais, não. Senhora Presidente, existem pessoas que não querem que o documento venha a público nunca. Como você? Não haverá segundo mandato, será sua ruína. Eu vou correr esse risco com o povo americano. Eles lembram como era antes de Holmes. Eles lembram do medo. Impeachment seguido de prisão. Ah, isso não vai acontecer. Eu não acho. Olha, Adrien, você trabalha pra mim agora, está claro? Sim, senhora. O gabinete pode lidar com os próprios problemas. Era informação à prova da comissão, se eu bem me lembro. É perigoso. Ah, nós vamos superar. Chega. O que a gente faz com o garoto? Deixa ele ir. Quer dizer, ele é um mensageiro. E a Libby? Leve-a pra casa. Vai ser a palavra dela contra a moça. O povo americano não quer lutar de novo uma guerra que já foi vencida. Não, não, não. Não, não, não. Vai ser morta. Pai. Nem ciente. O povo americano não quer lutar de novo. É importante chegar ao ar, não, não. É um homem. Pai-feira que já foi vencer. A continuação viva de novo. Seja bem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.